Só não funcionam os controles, esse daqui tá quanto? 5? Esse do Simpsons aqui sai quanto? Olha aí pai, ó Show do milhão da estrela, hein Esse aqui não é da Tectoy não, ó Quanto que é um desse, pai? É, câmera do PS4 A minha é diferente, a minha não é assim não R$240,00, ó É shopping aqui, mano? Meu Deus do céu, mano, o que tá acontecendo, mano? Nas feiras os caras vendem uns preços Absurdo, mano, cê é doido, mano São 6 horas da manhã Bora lá, vamos pra melhor feira do rolo De São Paulo, nesse frio Ó pai, chegamos aqui nessa banquinha Aqui, ó, tem um monte de muamba ali no chão Tem uns DVDzinhos Ali, ó, a gente tem um Master System da Tectoy aqui, tá Aí temos aqui o que? Tem um Esqueceram de Min 2 A gente chega aqui, ó, um controle aqui De... Ô pai, espera aí, quanto tá esse controle aqui? Quanto sai esse aqui? Esse aí tá pedindo 50 50? Só que tá 5, só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Olha, 50 conto, mas funciona? Então, cê precisa colocar o cabo no adaptador Precisa colocar cabo no adaptador Tá todo fodido, é isso? Não funciona? Funciona Funciona, mas precisa arrumar Não, só o adaptador Só o adaptador, não dá nada, hein? E olha esse aqui, esse aqui funciona, então, né? Só pra tirar peça Esse é o de 5 Olha aí, borracha Acabamos de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó Se liga Aqui tem uns joguinhos aqui de Play Tem uns joguinhos de Xbox ali, ó Tem uns muamba ali de Wii Esse é o de 5, né? Esses aqui Esse é o de 5 É só os pirata aqui, ó Olha aí, e esses cartuchos aqui, ó De Super Nintendo aqui? É 40 É 40? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Shopão Shopping aqui, ó Os 40 É os piratinhas Os piratinhas da Feira do Rolo 40 conto, ó Não dá nada Com o label soltando O label rasgado E os caralho, ó Não dá nada Emoções fortes Podemos sentir aqui, ó E esse aqui? 64 aqui, ó Esse é 20 Esse é piratão Esse é 20 Dá pra ver, ó Pelo peso Você é doido, filho Olha aí, pai Esse aqui é trabalhado Esse aqui é feito de papel, ó Esse aqui, meu Deus do céu Olha o trampo desse aqui, ó Muito bem feito É todo redesenhado, assim, ó Um acabamento assim Parece um negócio Quanto que é um desse aqui, pai? 30 conto Olha aí, ó Sorta 30 só de raiva, ó Patinho bonitinho, ó Feito de papel, ó Pô, 30 reais vale o trabalho do artista, né, mano? Um negócio assim bem feito, né? Ó, gente Acabamos de chegar aqui nessa banquinha, ó Não liga Ó Esse aqui O que seria esse aqui, ó? Esse aqui é o que, moço? Essa é a câmera do PS4 Câmera do PS4 A minha é diferente A minha não é assim, não R$240,00, ó É shopping aqui, mano? Meu Deus do céu, mano O que tá acontecendo, mano? Nas feiras Os caras vendem uns preços Absurdo, mano Você é doido, mano Ó um volantezinho aqui, ó Esse volante aqui é do Do GameCube, ó R$150,00 Já não achei tão caro O volante do GameCube, ó Dá um liga Olha aí, borracha A chama aqui, ó Os controlezinhos Um Ipega da vida aqui, ó Outro Esses Ipega tem de monte, né? Na Feira do Rolo Aqui, ó Quanto que é o Kinect desse aqui, pai? Esse daí tá R$150,00 Tá pegando R$150,00? Tá certo, ó R$150,00 Tá funcionando perfeitamente Agora, esse aqui é legal, hein, mano? Esse aqui é Só que tá sem a tampinha Esse aqui tá quanto? Esse daí Esse daí tá R$30,00 R$30,00, ó Esse aqui é do UFC, ó Esse é bonito o visual dele, mano Galera, olha só A chama aqui, ó Um Nintendinho Né? Esse aqui daqueles minizinho Tal O que a gente encontra aqui, ó Quanto que tá esse Nintendinho? Funciona, não viu? Funciona nos controles Só não funciona nos controles Esse daqui tá quanto? Cinco? Sessenta Sessenta? Sessenta quanto? Só de raiva Tentei oferecer cinco, mas não deu Tem ali, ó, um Play 2 ali Trinta e cinco conto no estado ali O caminhão passou em cima Tem aqui um PSP Clone Bicheira, esse aqui, ó Controlezinha ali E aqui a gente tem um Play 1, ó Play 1, hashtag fodido também Ó, o rapaz tá falando da imagem Mas não leu o CD, ó Cinquenta conto aqui, ó Só de raiva Esse aqui, ó É pra quem gosta de vibrador aqui, ó Nintendinho, controle do Nintendo Wii Né? Aqui, ó Uns controlezinhos de Play 2, ó Não dá nada, né, pai? Não dá nada Não dá nada O FIFA 2014 aqui, ó É pra aplaudir de pé, borracha, ó E tá brilhando Opa, aqui, 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 ó Aqui já vem completinho o álbum Quanto que é um álbum desse aqui, borracha? Isso, mas é um outro que saiu Eu não sei não Quer cinco conto? Fica por isso mesmo? Não? Ô, rapaz, o cara acabou de sair, ó Mas ele não quer vender por cinco, ó Mas tá bom, tá aí, ó Completinho Olha aí, canalha Aqui, ó As muambas é de qualidade, ó Não é no chão, não, ó É, pai Aqui é no alto Os preços também, né? Depende do cara, né? Depende do cara Logo eu, colecionador Quanto que é um Play 1 desse, pai? Não, R$250 R$250? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? R$250? É R$10,00 Tá mais barato que em Guarulhos Tá mais barato Isso é verdade Tá mais barato que em Guarulhos Aqui, ó Nós temos um TV Game aqui Ó o R$64, ó Esse R$64 deve ser uns 50 conto, ó Vem com três cartuchinhos Só na loja Só o Transfer Pack E ó, e esse Play 2 aqui tá da hora Tá completinho Play 2 com controle Um Eitói Quanto que é o Play 2? R$500 R$500 Faz parcelinha de? Sim Parcelinha de 5? Quase Faz parcelinha 5 vezes de... O HD tá de quanto? Quantos gigas? O HD é 320 320? Pô, aí já... Opa! Aqui, aqui, aqui Aí já dá pra... Tem até um Eitói ali Só o Eitói você vende, não? Não Isso aqui é a câmera do Playstation 2 aqui, ó É o Kit, ó Ali tem um leitorzinho ali Um Kinect ali, ó E um monte de muamba aqui do lado, ó Não dá nada E não tá no chão Não tá no chão Ó, achamos aqui um... Play 1 do São Paulo Um outro pintado Olha esse controle do Simpsons aqui, ó Pô, esse aqui é diferenciado, hein? Olha, macio o direcional dele Esse do Simpsons aqui sai quanto? Esse tá 80 Esse tá 80 Mas esse é bonito, hein, velho Esse aqui, ó Inclusive até esse adesivo Esse adesivo na parte de dentro aqui é bem legal Aí, ó Esse... Esse eu tô calmo, hein? Esse é o mais bonitinho da banca Olha aí, Borracha Pra você que é novo no canal Já se inscreve aqui agora, aqui, ó Dá trabalho sobreviver aqui na feira, aqui, ó Bora lá, vamos comer um pastelzinho Olha aí, Borracha Acabamos de chegar aqui na banquinha, aqui, ó A gente encontra aqui um controle do São Paulo Futebol Clube, aqui, ó Controle do Play 4, aqui, ó Arregaçadinho no estado, ó Não dá nada Quanto que é esse controle do São Paulo aqui, pai? 30 30 Sorta 5 Só de raiva Ainda vem todo fodido aqui, sem pilha, sem nada, ó Toda arregaçada aqui, ó Dá um liga Esse aqui tá faltando a tampa Mas o visual do controle é bonito, mano Esse aqui é show de bola, mano Olha aí, Borracha A chama aqui, ó No chão aqui da feira Não dá nada Uma fontezinha aqui de Xbox A gente já chama aqui um controle de Play 4 aqui, todo lascado Aí tem o quê aqui, ó Tem um cartucho de Super Ó O Agassi Esse é de tênis, hein Esse aqui é legal Esse jogo aqui é muito bom Pra Super não presta, não A gente já chama aqui, ó Meguinha 3 Né, esse é da Tectoy Ó, esse é da Tectoy, ó E esse Meguinha aqui é quanto, pai? Então, o cara deu um rolê aí, mano É o Rony Mas faz quanto, ele? Sorta 5? Só de raiva? Só de raiva Tá com até fogo, se a gente tiver Tá no estado, ó O rapaz saiu aqui, ó Nós achamos mais um Meguinha aqui na feira Não dá nada Olha aí, pai, ó Show do milhão da estrela, hein Esse aqui não é da Tectoy, não, ó Aí vem aqui, ó Vem com o... Com a tabela do milhão aqui, ó Da estrela E aí vem as perguntas Olha que legal Vem um monte de perguntas Cartas, universitário Rapaz tá vendendo aqui 50, quer? 50? 50 50 contas Só de raiva Olha que da hora E ele tem outro aqui, ó E tá lacrado Esse aqui é o show do milhão 3 E esse aqui é o show do milhão 2, ó Com 800 novas perguntas, mano Cê é doido, fi Esse tá lacradinho, ó Tem mais outro aqui embaixo, aqui, ó Tem o Qual é a Música do Silvio Santos Eu nem sabia que isso aqui existia, mano Esse aqui é legal, hein, véi Esse é show de bola Olha aí, pai, ó Chegamos eu aqui de novo O que que a gente achou ali, ó Um Ultra 64 ali, ó Quanto que é esse Ultra 64 aí, pai? O Ultra 64 tô pedindo 50 Só que tá 5? Só de raiva? Na turma da Mônica Na turma da Mônica Cada um Cada um Turma da Mônica, 5 quanto? 5 Não, mas essa daqui já é adolescente Isso aqui é rebelde É, mas tem a Luzinha Tem a Luzinha, Luzinha Mais gente boa Mais gente boa Ó, aí a gente tem aqui, ó Joguinhos de Play 1 E esse joguinho de Play 1, como é que é? Play 1 tá 4 reais de Play 1 Mas é por quilo? Como é que faz? É 4 quanto? Não, o quilo tá por quilo pra você Que é fã de SEGA É o mesmo preço do SEGA E quanto que é o do SEGA? O quilo do SEGA tá saindo 2,50 Aí, ó, 2,50 Não dá nada Tem uns brinquedinhos aqui no chão da feira, ó Ó, esse brinquedinho aqui é legal, hein, mano? Ó, esse aqui é invocado, esse aqui, ó Ali tem um céu ali, ó É o céu O céu não, o Freeza O céu não, o Freeza O Freeza O normal e o Freeza Gold Ah, tem um Gold ali, ó É, do Dragon Ball Super Esse aqui Esse é os de 5 25 Caramba Ao vivo é assim mesmo Aí, borracha, ó Aqui, ó, Play 1 Play 1, ó Poli Station Poli Station, verdadeiro, hein? Levinho esse aqui, ó Isso é doido aqui, ó Perto aqui, ó Só que eu... Ai, viu, Maria? Tem até os furos Dá até pra ver o rio do outro lado ali, ó Quanto é um desse, pai? Esse daí? É Esse daí nós estamos fazendo 80 reais 80 reais, ó Só 80, só de raiva Tá completinho esse aqui, ó Completinho Completinho esse aqui, ó Funcionando 80 reais aqui, ó Na feira Não dá nada E aí, pai? Acabamos de chegar na feira aqui, ó Nessa banquinha Encontramos um Superboy Funcionando, pai Cê é doido, filho Cê é melhor que uma virgem, filho Cê é doido Olha esse aqui, ó Não dá nada Ó, e funciona Tá cheio de risco lá em cima, ó Mas vai... Mano, esse aqui vai sair no precinho, ó Ó o som saindo aqui, ó O som aqui Sai aqui Dá pra você colocar dois controles Ó, a tela funcionando Cê vai apertar Start aqui, ó Tem apresentação Tem orelha Aqui cê coloca o cartucho, ó Moça Quanto que é um desse aqui, moça? Ah, esse é da coleção Esse aqui não Esse aqui não dá pra fazer parcelinha? Não dá Esse de jeito nenhum Mas assim Não tem condições de vender ele? Não, esse eu não vendo Esse aqui trouxeram só pra passar a vontade, ó Não dá nada Bom, galerinha Chegamos ao final de mais uma Feira do Rodo Bora lá Vamos ver o nosso saldo final Vou deixar esse card aqui pra vocês acompanharem Os últimos vídeos do canal O que que eu consegui nessa feira? Bom, a gente conseguiu aqui, ó Três jogos aqui O qual é a música O show do milhão dois E o show do milhão três lacrado, né? E como que funciona? O cara queria 50 reais em duas unidades E aí o cara acabou me vendendo As três por 25, pai No chão da Feira do Rodo É mais barato, né, pai? Ele vem com 800 perguntas, né? E aí tem umas pecinhas aqui pra você brincar e tal E eu acredito que eu paguei num precinho bem legal Precinho barato Três por 25 Sendo que essa daqui tá lacrada Esse brinquedo aqui Ele é da Estrela Ele não é da Tectoy Lembrando que eu tenho até o O show do milhão ali Da Tectoy, né? Só que esse é da Estrela E é de 2001 Lacrado Bom, então é isso, galera Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo Indo ao encontro do mais raro E comprando cartinhas do show do milhão Que não agregam nenhum tipo de valor financeiro para a minha pessoa Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador Nova chave, link na descrição Mas me ajuda aí, pai Pois você é a última salvação desse canal Tchau